Nós estamos aqui em um clube da cidade com a dermatologista doutora Maria Tereza Soares e ela vai dar dicas para quem vai se expor ao sol nesse verão. Doutora Maria Tereza, sol muito forte, a gente está vendo aqui procurando até uma sombra para podermos conversar. No verão, é necessário cuidados especiais com a pele? Muito. É muito importante que a gente tome cuidado com o sol em qualquer época do ano, mas no verão principalmente. Doutora Maria Tereza, existe horário adequado para se expor ao sol? Infelizmente não existe mais. O sol agora é perigoso em todos os horários. Inclusive, esses últimos dois dias estão no risco máximo de exposição ultravioleta e a Sociedade Brasileira de Dermatologia colocou até um alerta no site dela na internet, www.sbd.org.br, para as pessoas poderem se informar da gravidade da situação. Existe protetor solar para cada tipo específico de pele, doutora? Existe sim. Como o Brasil é um país tropical, todo mundo deve usar pelo menos o fator 30, independentemente do tom de pele. Quanto mais escura a pele, menor a necessidade do fator ser tão alto. Só que na prática, se a pessoa tem uma pele oleosa, uma pele seca, muda a qualidade do protetor, mas não o fator. Se todo mundo usar pelo menos 30, cada vez que entrar na água ou a cada duas horas reaplicar, no horário do sol perigoso, ficar na sombra, que é das 10 às 2, já está bom, já está ótimo. O que significa, a senhora disse, de fator de proteção? Aqueles números que vão na frente do vidro de protetor solar. Isso. Significa sim. Para a sua pele, significa uma coisa, para a minha outra. Mas, basicamente, é o número de minutos que você pode ficar a mais. Por exemplo, você tem a pele clara e faz de conta que eu tenho a pele escura. Você fica 5 minutos no sol e já fica vermelha. O fator de proteção 20, você pode ficar 20 vezes aqueles 5 minutos. E eu que tenho a pele escura, posso ficar meia hora até ficar vermelha. Eu posso ficar 20 vezes mais aquela meia hora. Então, é um tempo diferente para cada tipo de pele. Alguns protetores agora trazem vários sinais de positivo. Aquilo ali aumenta o fator de proteção? Não, não aumenta não. É que é assim, tem uma discussão entre o fator de proteção, se você usar a métrica brasileira e americana. Então, assim, até 30, eles consideram mais ou menos igual. Depois, eles põem 30 mais, porque não dá para pôr certinho. Se o 40, ele protege 10 mais que o 30. Então, alguns optam por colocar esse mais, mas não fica prestando atenção nisso. Use de 30 para cima, reaplica cada duas horas, põe chapéuzinho e não se perde. Porque quem tem que prestar atenção nisso, quem tem que saber indicar o protetor, é o dermatologista. O dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Que você também pode verificar se o seu dermatologista é especialista de verdade, nesse mesmo site que eu já citei. Você coloca o nome do médico e vai aparecer ali. se ele é associado, se ele realmente tem o título de especialista ou não. Doutora Maria Teresa, quem espera o verão para se expor, para se esticar ao sol, isso pode facilitar mais o aparecimento de câncer de pele? Pode. Quem espera e quem não espera também, viu? O bronzeado, antigamente, era definido como sinal de saúde, né? Hoje em dia, a gente sabe que não. Que é uma defesa do organismo contra uma agressão. Consequentemente, quanto mais bronzeada você estiver, mais você agrediu sua pele. Na hora você vai ficar bonitinha, mas daqui 10, 15 anos, esse dano do sol vai acumulando. Então pode trazer ruga, envelhecimento precoce, mancha e câncer de pele. O sol que a gente toma, entre os 0 anos e os 18 anos, ele é responsável por 78% do câncer de pele que a gente vai ter após os 40 anos. Então, as mães têm que tomar muito cuidado com os seus filhos e os adolescentes, porque é nessa idade que a gente consegue. Se você pensar isso em números de Brasil, é muito importante. Um fato tão simples quanto passar o protetor pode prevenir 80% do câncer de pele. Câncer de pele, hoje em dia, é o câncer que mais tem de todos os tipos de câncer no nosso país. O ano passado, foram diagnosticados mais de 140 mil casos novos de câncer de pele. Isso sem contar os casos que a pessoa já tem um câncer e tem um segundo. Porque quem tem o primeiro, tem o dobro de chance de ter o segundo. Quem tem duas queimaduras de bolha na infância, tem o dobro de chance de ter câncer de pele do que quem não tem. E os bebês, eles não reclamam, eles não falam que o sol está quente, que o sol está ardido. Até seis meses, a gente não pode passar protetor químico no bebê, porque faz mal. Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado. Hoje em dia, já existem roupas, chapéus, camisetinhas. Você pode entrar na água e que tem o fator de proteção 50. Então, as mães têm que tomar cuidado com elas e com os filhos. Mas é passar protetor e aproveitar o verão com cuidado, com certeza. Com juízo. Obrigada pelas informações. Nós voltamos aos estúdios do Sudoeste. Acontece com todas essas dicas para aproveitar o verão da melhor forma. Música Música A CIDADE NO BRASIL